E aí gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Alex Coimbra e hoje vou mostrar um jogo que está com preço ótimo, o recém-lançado Super Luxe Tale. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra e hoje vou mostrar uma forma simples e rápida de conseguir comprar o game Super Luxe Tale por metade do preço da promoção. Nesta semana o game apareceu de R$ 114,95 por R$ 80,46, mas sem fazer nenhum tipo de gambiarra ou modificação esquisita na sua conta, você poderá adquirir esse game pelo valor de R$ 41,90. Para isso você só vai precisar de duas coisas, primeiro, ter um computador com Windows 10 instalado, segundo, instalar o aplicativo Xbox One Smart Glass. Lembrando que esse aplicativo Xbox One Smart Glass é da própria Microsoft, por isso não há absolutamente nenhum risco em instalá-lo. Antes de continuar, este é o canal Alex Coimbra, onde você encontra dicas sobre cultura, tecnologia e marketing com vídeos toda segunda, quarta e sexta. Se você curte esses temas, já clica no joinha agora e não esquece, se inscreve aí. Voltando a nossa dica, depois que você entrar na lojinha do Windows 10 do seu computador e instalar o aplicativo Xbox One Smart Glass, faça o seu login normalmente com a sua conta Microsoft e pesquise por Super Luxe Tale. Você perceberá que o game estará disponível por R$ 41,90. Essa promoção tem tempo limitado, provavelmente só ficará disponível nesta semana pós Black Friday. Então, se você tem interesse em ter este game, aproveite, porque realmente está num excelente preço. Uma coisa legal ainda é que o Super Luxe Tale é Play Anywhere, ou seja, você pode jogar tanto no Xbox One quanto no PC. E é um jogo bem levinho, não precisa ter PC da NASA para jogar. A nota média do game no Metacritic é de 64, embora muitas reviews negativas sejam da época do lançamento do jogo, lá no dia 7 de novembro de 2017. Naquela época o jogo ainda sofria de algumas instabilidades, coisa que já foi resolvida. Super Luxe Tale tem essa carinha infantil e realmente é um jogo que faz você voltar a ser criança. Afinal, quem é que nunca curtiu jogar games de plataforma e aventura como Mario, Sonic, Crash Bandicoot, Spire the Dragon e Banjo-Kazooie? Se você viveu essa época mágica dos videogames e quer experimentar a sensação de ser criança outra vez, ou se você tem um pequeno gamer na sua casa, Super Luxe Tale por R$ 41,90 é a oportunidade que você esperava para ter alguns momentos novos de alegria em frente à TV. Para mais dicas de promoções legais de produtos e serviço, incluindo games e outras coisinhas mais, não esquece de se inscrever aqui. Olha, tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, então se você perdeu essa chance, no próximo vídeo te mostra alguma coisa legal de novo. Não vai perder. E deixa um like para eu saber que você curtiu o que assistiu. Eu estou indo nessa, um abraço e juízo. Tchau! Tchau!